E aí pessoal, aqui é o Matober e bem-vindos de volta ao nosso Kingdoms and Castles, onde a gente tá fazendo muita coisa aqui boa. Eu tô testando galera, esse gravador aqui, meu programa de gravação, eu tô tendo problema com ele no The Long Dark e no Civilization, depois de uma atualização do Windows. Eu espero que seja só um problema com esses dois jogos e não um problema com o gravador no geral, eu ainda tô gravando com ele, esse episódio aqui, se vocês verem algum travamento, por favor, me avisem nos comentários, beleza? Bom, um de vocês tinha me dado uma dica, hum, tem carvão muito longe, tá, eu preciso de um carvão mais perto aqui, tá, um de vocês me deu uma dica pra fazer essas casas aqui em linha reta assim, ó, realmente faz muito sentido. Antigamente, os bichinhos, eles bugavam se a porta não tava virada pra estrada, eu sempre me preocupo com isso, mas tomara que isso não seja mais uma necessidade de se preocupar nessa versão do jogo, né? Cadê meus construtores? É sério que eu não tenho ninguém pra construir nada? Eu preciso de mais coisas então, né? O que é isso aqui mesmo? Uma mina. Tá, já que a mina não funciona sem tá completa, não adianta ficar duas pessoas lá atrapalhando o trânsito, né? Então eu vou colocar essa mina aqui, o tanto de pedra que a gente tem nessa core, essa aqui tá aberta também, talvez eu possa fechar ela, mas como eu tenho muita muralha pra fazer, eu vou deixar ela por enquanto. É, deixa eu fazer... Vou ter que fazer mais estradas. Na verdade, não vou precisar fazer estrada. Eu vou fazer em vez da estrada, fazer uma town query aqui, ou town square. Não é o melhor lugar pra ela. Mas vai dar felicidade pra galera que estiver perto, depois eu faço casinhas por aí, né? Em algum canto. E também me disseram que a town square, ela funciona como estrada. Então, por exemplo, se eu colocar uma casinha aqui, ela vai ter acesso à estrada, né? Beleza. Bom, e eu definitivamente vou precisar de mais casinhas, porque eu estou... Tô sem, né? É estranho quando a portinha não tá pra cá. Mas vamos colocar aqui uma cottage, e aí eu vou fechar os muros bem aqui, né? É muita coisa pra eles construírem, mas terminando essa cottage, a gente vai ter mais gente, né? Mais espaço, pelo menos. E aí a gente vai ter mais gente em breve. Enfim, eu preciso de comida, a felicidade tá relativamente baixa por causa da falta de comida. A gente vai precisar de uma granary. Que é uma... Uma coisinha dessa de guardar comida. Normalmente eu não preciso de tanto ferro, então eu vou fazer a granary aqui. Apesar de que é muito longe da... De onde a gente tá fazendo a comida, né? Ah, eu vou fazer ela aqui, ó. Aqui cabe direitinho. Tá. E aí a galera pode acessar lá, guardar toda a comida, que fica tranquilo, né? O nariz tá meio fechado, por causa do tempo tá muito seco. É... Daí fica... Enfim, né? Nariz irritado, tudo mais. Ah, let's go, let's go. Vamos pensar aqui o que vai fazer. Depois que eles construíram isso aqui tudo, na verdade já tão basicamente terminando, né? Pelo menos já tem gente trabalhando aqui. Não. Parece que tá meio cheio, né? Mas não tem gente trabalhando ali, não. É, eu vou fechar uma das cores por enquanto. Só pra gente liberar pessoas pra poder trabalhar e fechar essas coisas. Já que a gente tá fechando só aqui e aqui. Daí agora com a... Ah não, tem aqui também. E agora que a gente liberou lá, a gente vai ter mais gente pra trabalhar. Colocar mais casinhas. Porque casinha é bem importante pra gente poder ter mais pessoas, né? Aqui fora... É... Eu vou querer fazer... Cara, aqui é o seguinte. Eu vou demolir isso aqui. Ah, sério? Ah... Eu vou fazer pomar. Aqui e aqui. E aí se for o caso eu passo a estrada por aqui, ó. Tá, tem bastante madeira, então não preciso me preocupar com fazer estrada demais. Depois que eu fechar aqui, eu vou fechar aqui. São minhas prioridades no momento. E eu preciso de um pouco mais de carvão, né? Provavelmente eu vou ter que fazer outra carvoaria aqui. Ó, agora com a nossa granary. Tá vendo? Eu tô tendo 104 de comida das fazendas. E 84... 70 comida, na verdade. 70 sendo consumida. Fica melhor esse verbo, né? Beleza. Aqui tá reclamando que não tem carvão e não tem vizinhos. Bom, eu tenho... Eu não vou fazer festival não, porque eu tenho pouco dinheiro. Cara, seria muito melhor... A gente colocar um vizinhozinho aqui pra aumentar a felicidade, mas... A galera tá feliz ali. Tá 63, tá de boa. Não tá muito... Muito longe, não. É... Vamos colocar aqui mais bloco de castelo. Beleza? Vamos deixar eles trabalhando aí, né? Aos poucos. É... 4 pessoas se mudaram pra cá. Ainda tem 8 espaços na casa. Felicidade tá alta, então a galera vai se mudar. É... Prioridades depois do que a gente tá fazendo. Acho que mais uma coisinha de carvão seria o ideal. Aqui fora... Eu preciso de uma... De um estoque também, né? Esqueminha de carvão aqui e um esqueminha de carvão lá fora. Só que por enquanto não, né? Aqui já tirou? Já. Vamos colocar, então, a nossa... Nosso bloco de castelo. A felicidade tá alta, então eu vou reativar o meu imposto. Porque já tá quase na hora da gente começar a fazer arqueiro, né? Torre de arqueiro. Na verdade, tá passando da hora. Mas... Vou focar em fechar aqui primeiro. E a gente faz algumas torres. Essa área principal aqui... Eu acho que eu não vou subir muito, não. Mas eu tenho que subir, né? Eu não consigo, não aguento. Fazer ela aqui, nessa distância. Mas vai ter que ser, né? É... Vamos fazer algumas aqui. E aí uma aqui também. Fazer pelo menos umas 4 ou 5 torres de arqueiro aqui no centro. Porque eu não quero sofrer com os ataques vikings, né? Como eu sofri um pouco na... Na série anterior. Tudo bem que a série anterior tava no hard. Mas ainda assim, não justifica tanto, né? Tá, tem... Tem gente disponível agora. Ou seja, a gente pode construir mais alguma coisa. Ou pode reativar a mina de ferro. E a mina de... Eu acho que aqui eu vou colocar uma taverna. Tudo bem que a gente não precisa da felicidade, né? Mas... Na verdade o ideal é colocar mais uma casa. Pelo menos mais uma casa, né? Aqui o pessoal vai reclamar que tá muito barulhento. Aqui também, porque é do lado da mina. Eu acho que eu vou fazer aqui. Vai ficar sem acesso à estrada. Mas vai ter vizinho. Vai ter... Carvão... Carvão... Por que que não pode ter carvão? Tá, vamos fazer uma... Uma pilha de estoque. Ah não, tá aqui do lado, velho. Mas como? Tá, vamos fazer então a outra pilha. Em vez de fazer ali, a gente faz ela... Aqui. Certo? Porque aí a galera coloca os itens aqui. Depois coloca os itens aqui. Vai ficar mais espaçado. E aí eu espero que o pessoal tenha carvão. Eita, tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Alguém vai... Vai apagar esse fogo? Vai. Tem alguém apagando aqui. Esse... Ótimo. Serve lá, né? Afimando sério. Mas tudo bem. Tem males que vêm pra bem. Vamos fazer... Refazer isso aí. Na... De comprido, né? Porque aí eu posso fazer aqui uma outra taverna. Ou até mesmo uma outra cottage. E fica de boa, né? A taverna, o ruim dela é que ela consome comida. Mas... No geral é da hora. Vou fazer a biblioteca aqui. No meio, pra cobrir bastante casas. Nossa, e aí... Ah não, tudo bem. As pessoas ainda estão aqui. Só não tem casa suficiente pra... Pra caber todo mundo. Mas com o tempo a gente pega. Eu vou colocar outra cottage aqui mesmo. E por enquanto, deixa eu reativar essa mina. Eu não preciso tanto de ferro. Então eu vou desativar esse ferro por enquanto. A gente ainda não tem a... O ferreiro, né? Pra fazer as ferramentas. Então... E pra utilizar esse ferro. Então não tem muita necessidade. Por enquanto eu vou priorizar... A mina de pedra. Porque a gente tem bastante muralha pra fazer ainda, né? Um carinha saiu do reino. Provavelmente tava... Desesperado porque eu não tinha lugar pra dormir. É... Tá. Uma cottage aqui... Se eu virar... Tá. Ah! Cancela. Aff, mano. O fogo tá apagando as coisas tudo aí. Vamos colocar a cidade... Taverna. A taverna aqui não vai ser muito... Vamos colocar a eficiente, não. Mas... Ô, louco, mano. Duas fazendas pegaram fogo. Vou colocar também a... Mais um poço aqui. Porque aquele lá... Provavelmente não tá chegando toda... Em toda a exceção do meu castelo. Beleza. Terminando essa cottage a gente vai ter mais pessoas. Vai ter espaço pra mais pessoas pelo menos. Rapidinho enche. E aí terminando essa taverna o pessoal vai ficar feliz também. E a gente tem que usar um pouco de madeira. É, e aqui também tá precisando de carvão. O problema, eu acho, tá sendo a pilha de estoque. Que não tá... A gente não tá tendo o suficiente pra guardar tudo. Vou colocar mais uma pilha de estoque aqui. Que aí eles vão guardando a madeira. Esse carvão a gente vai inventar um lugar pra guardar. Eu acho que o grande problema é realmente guardar as coisas, né. Bom, vamos lá. É, vamos terminar de fechar aqui. Opa, aqui não, né. Tá, nós temos... Eu acho que não tem gente pra construir aquilo ali. Porque o pessoal já tá construindo outras coisas. É, na verdade eu não construí nada. Tem isso aqui, na real. Não tem ninguém trabalhando. Tá, eu vou fechar uma dessas. Apesar de que é só duas pessoas. Eu não preciso mais de tanta madeira no momento. E isso basicamente tá só enchendo a minha pilha de estoque. E as pessoas com certeza me seriam úteis. Ah, na biblioteca aqui a galera tá... Uau, a gente tem que pagar os bibliotecários. Soldados e hospitais também. Interessante. Vamos fazer aqui... Nossa, é 40 pra fazer o arco. 40 de pedra. Tá. Eu preciso de mais pessoas. É sério? Você vai deixar apagar isso aqui? Vai deixar... Queimar isso aí de novo? Aí, pelo menos dessa vez... Desastre foi evitado. Eu tô sem pedra. É engraçado. Você vem... Chega mais gente, mas parece que não tem o suficiente pra fazer nada. Não dá pra construir. O pessoal fica parado. Sempre tem zero idol ali. Tem quatro pessoas trabalhando aqui. Ou seja, provavelmente são quatro pessoas que a gente tem... Disponíveis, né? Pra construir as coisas e tudo mais. Por exemplo, na Stockpile tem duas pessoas trabalhando em cada uma Stockpile. Aqui provavelmente tem mais uma. Não, o poço é... Não tem ninguém trabalhando. Legal. Pelo menos isso, né? É... Ah, o portão também precisa de mais duas pessoas. Cara, muito louco isso, porque... Consome gente demais. Todas essas coisas. Olha aí. Eu vou precisar de mais uma casa. E aí, essa casa vai ter que ser uma Manor. Vou fazer de cá. Aqui nós temos a praça. Nós temos a biblioteca. Nós não vamos ter acesso à taverna. Mas tudo bem. Fazendo essa Manor aqui... Se eu fechar essa Quarry... Por um momentinho... A gente vai ter... Mais 24 camas, né? Mais 24 espaços pra novos cidadãos. E aí eu espero que isso vai dar uma liberdade um pouco maior da gente conversar... Ou começar a construir mais coisas. Tipo, isso aqui. As muralhas. Fazer mais arqueiros. O negócio do arqueiro é que... Se não me engano, eu preciso de dois arqueiros também. Então, cada posto de arqueiro que a gente coloca... São duas pessoas que têm que trabalhar lá. Então, por isso a gente tem que ter muita gente disponível na nossa cidade, né? Senão, não adianta você fazer o negócio e não ficar ninguém trabalhando. Vai servir pra nada, né? Mas antes de fazer os arqueiros, eu tenho que fazer os blocos do castelo. Na real, eu não preciso, né? Porque o arqueiro eu acho que é mais importante. E o arqueiro também vai me consumir um pouco de pedra. Vou colocar um de cá. Um aqui. Tá, são três os arqueiros que eu consegui colocar. Provavelmente por causa do ouro, né? O limite. Deixa eu taxar eles um pouquinho mais. Eles estão bem felizes, né? Eu acho que a gente pode colocar o imposto um pouquinho mais alto. 13 de madeira. Já tá na hora da gente reativar isso aqui. Claro que não vai ter ninguém pra trabalhar agora. Enquanto eles não terminarem de construir isso aqui. Porque são quatro pessoas trabalhando. Assim que eles terminarem, aí eles vão construir esses negócios de arqueiro. Mas agora a gente tem espaço finalmente. Infelizmente aqui não tem poço, não tem vizinhos e não tem carvão. É relativamente fácil resolver isso aí tudo, né? Pior que aqui é um bom lugar pra fazer fazenda. Tá, poço a gente pode colocar aqui. Não, vou colocar... Vizinho dá pra gente fazer mais uma cottage. De cá. Ah, e deixa eu fazer um festival também. Pra gente atrair mais pessoas, né? Tem 78, tinha 71. O pessoal tem que começar a chegar. Pra gente poder ter bastante gente trabalhando, né? Certo. Ó, meus arqueiros já estão construídos. Pelo menos 3. Na verdade é 3 que eu mandei, né? E aí eu vou colocar mais um aqui. E mais um aqui. Qual o problema em fazer... Ah, eu preciso de mais ouro. É 20 de ouro só, pra mim era mais. Aí eu tô aí gastando dinheiro com a minha biblioteca. Felicidade tá relativamente... Tá baixando. Mas não tá baixa, baixa, baixa não. Tá. Mais essa torre. E aí depois eu vou colocar mais uma torre aqui na quina. Pra defender. E aí a gente vai ter uma boa defesa. Eu acredito, né? Quando os vikings atacar. A gente vai conseguir ficar bem tranquilo. Tem 3 pessoas livres, o que é ótimo. Ou seja, tem o máximo de pessoas trabalhando nos lugares. E ainda assim tem pessoas livres. Aqui eu vou precisar de um negócio de carvão. Ou talvez só uma... Que realmente... Ah, aqui já tem carvão. Então não preciso disso tudo. Tá, vamos reativar a mina de pedra. Vamos reativar... Cara, não tem carvão aqui, ó. Eu tô precisando de um pouco mais de carvão aqui perto. Vamos fazer uma... Mais um charcoal maker aqui. Eita! Primeiro ataque dos vikings. Mas a gente tem uma boa defesa. Vamos ver por onde eles vão vir. Por aqui. É, infelizmente é o único lugar que a gente não fechou completamente a... A... A parede, né. Mas dá pra gente fazer 3 blocos aqui. É, 3 não é suficiente. Opa, eu tenho mais 12 casas ali por causa da cota de que eu terminei. Mas beleza. Vamos ver se eles... Vamos ver o ataque deles. É... Bem tranquilo. Dois navios, né. Bem diferente do modo hard lá. Se não me engano, no modo hard... Qual foi o primeiro ataque? Foi 3, eu acho. Foi mais ou foi menos? Não lembro. Mais um bloquinho desse. É, eles estão vindo justamente pelo lugar aberto aqui. Mas a gente está atacando de boas, né. É, eles decidiram atacar a minha menor. Minhas casas. Bom, eles estão colocando fogo nas coisas. Mas eles estão sendo destrucidados, né. Aê! Bom, temos 100 pessoas aí no nosso... Nossa vila. E como a gente defendeu... Ainda tem um carinha ali. Ótimo. O navio morreu. A gente defendeu bem os vikings. Será que a gente vai ganhar felicidade? Eu acho que não. Cara, tem um dragão agora. Como se não bastasse os vikings ver um dragão na mesma hora. Da hora a vida. É, vamos fechar aqui. E eu vou fazer... Bom, eu preciso de mais pedra. E eu acho que eu posso diminuir o imposto. Para aumentar a felicidade. Felicidade está só 50. É, a gente está... Eita, estou sem comida. É porque eu tenho muita gente, né. Vamos fazer então alguns pomares. Mais um aqui fora. É sério que acabou o meu material para fazer pomar. E aí, dragão? Vai morrer? Não vai? Deixa eu ver uma coisa. Meu dinheiro... É, eu estou gastando 20 com soldados. E eu estou recebendo só 31. Ou seja, meu dinheiro vai... A cada ano eu vou perder 1. De dinheiro. A gente vai ter que aumentar os impostos. E esse dragão aqui, eu espero que ele morra. Porque a gente tem muito arqueiro. Pior que ele não morreu, velho. E vai embora, ó. Maldito. Mas tudo bem, né. Ele vai voltar para a gente ser amiguinhos algum dia. Eu preciso muito de comida, galera. Bora lá. Aqui tem muita floresta para eu aproveitar. Talvez fazer outro Forster ali. Porque eu estou começando a precisar de mais... Vou precisar de estrada. Fazer um Forster aqui. E aí eu também preciso de mais comida, né. No caso, mais pomar. Pesquinhos de madeira. Preciso de muita madeira para fazer pomar. Vou encher isso aqui de pomar. E aí eu vou colocar a minha granary. Minha... Está aqui? É. É um lugar centralizado. Eu vou precisar colocar um mercado ali. Provavelmente. Eu não preciso colocar outra granary por aqui, não. Talvez precise, porque aqui tem muito... Vai ter muito pomar. Pelo menos eu espero. Ah, se bem que pomar não perde comida no... No inverno perde. Não lembro. Minha comida está sendo menos 16. Eu estou perdendo comida. Preciso de mais. Mais. Cadê mais alguns pomares? E eu vou arrancar essa florestinha aqui. Essa arvorezinha. Fazer mais um pomar. E aí depois a gente faz mais uma... Granary aqui. E aqui eu não sei o que eu vou fazer. Mas eventualmente a gente faz alguma coisa. Talvez umas fazendinhas. Não sei. Só para encher isso aqui mesmo de fazenda. E aí vai ficar tranquilo, né. Beleza, galera. Bom, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Doze pessoas visitaram, mas não tinha casa. A felicidade está baixa por causa da falta de comida. Mas rapidinho a gente resolve isso aí. Outra coisa que eu quero... Que eu preciso fazer é um blacksmith. Para a gente ter ferramentas. Provavelmente eu vou fazer ele aqui. E aí a gente vai ver o que mais que eu preciso, né. Espero que tenham gostado, galera. Fiquem ligados para mais Kingdoms and Castles. E até o próximo vídeo. Falou! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like aí. Considere se inscrever se você ainda não é inscrito. E dá uma olhadinha nesses dois vídeos recomendados para você aqui na direita. Até a próxima. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho